Ora boas, meus amigos, para quem ainda duvida que é possível termos o telemóvel a trabalhar para nós, eu vou-vos mostrar como é tão simples, com o meio dos Etox, gerar o rendimento diário. Vamos abrir aqui a nossa carteira. Está aberta. Clicamos aqui na nossa tecnologia, que está a trabalhar para nós. Vamos aqui ao splitting. Depois do splitting, puxamos aqui para baixo, carregamos aqui em reivindicar recompensa. Fazemos aqui um track e depois confirmar. Agora neste momento está aqui a fazer a fusão. Está gerado o rendimento. Sucesso. 45 dólares ganhos hoje. Aqui a prova, como isto é possível. Está gerado.